Se a sua dificuldade foi perceptível, especialmente nos membros inferiores, ou seja, se na parte de cima do corpo você está se desenvolvendo bem, não é questão dietética, só pode ser intensidade e volume de treino, ok? Ou seja, se você está treinando braços, ombros, peitoral, dorsais, trapézios, estão evoluindo, a dieta está correta provavelmente o seu descanso esteja sendo adequado, ou seja, questão de treino de pernas é aumentar a intensidade, mandar carga nisso daí, fazer mais séries e mais repetições, tá? Para você ter uma ideia, para atletas de alto nível, recomenda-se para membros inferiores, contando quadríceps, posterior e glúteo, uma somatória de mais ou menos 45 séries por semana, tá bom? Isso é um volume bem grande.